O canal mais elegante desse YouTube maravilhoso está mais uma vez de volta em um vídeo totalmente sem palavrões e 100% adequado para toda a família Porque aqui nós vamos continuar o nosso desafio que da última vez não nos propiciou tantos bons momentos no Jump King Um jogo tão educativo, gostoso de jogar, 100% livre de rages Ah mano, tadinho Portanto Roy Station, canal simples trailers, deixe seu like se não for inscrito ou inscrita Porque agora vamos continuar aqui no Jump King para chegar até a menina delicada que repousa no topo da montanha Sim, essa é a história do jogo As lendas dizem que tem uma garota muito gostosa no topo Através de métodos de pulo que nós vamos dominar com maestria Conforme vocês conseguem ver nesse exato momento eu estou pulando com tanta maestria, a maestria de um Deus Eu nunca errei nesse jogo e não é agora que eu vou errar, não é verdade? Eu sou enfrio aqui Obviamente, sem falar nenhum palavrão meus queridos Sem falar nenhum palavrão porque é assim que funciona o nosso canal Nós estamos livres de palavrões e diversas outras idiosincrasias mundanas É que eu aprendi a falar uma língua nova, gente É... isso é latim Eu estou pronunciando latim que é uma língua que apenas os granfinesses, granfinos como nós podemos falar Apenas pessoas que não cometem a profanidade do palavrão podem falar o latim Isso porque latim é uma língua que não possui nenhum palavrão É uma língua... me perdi no que eu estava falando É uma língua... É uma língua que não é usada mais Porque hoje em dia as pessoas falam muitos palavrões E isso infelizmente tem atestado que a nossa sociedade está cada vez mais mal educada Infelizmente, obviamente Mas não se preocupem porque eu vim aqui para colocar um ponto final nisso Assim como o Naruto foi até o mundo shinobi para acabar com o mundo de ódio Eu vim para acabar com o mundo do palavrão E vim através de jogatinas de jogos relaxantes como este aqui que eu estou jogando nesse exato momento Vamos agora... Ai, sério, esse jogo me dá tendinite Não falando sério agora Esse negócio aí de ter que ficar andando na setinha me dá uma tendinite ferrada Eu quase falei palavrão Ah, cara Eu não sei porque, cara Se jogar na setinha é tão ruim para mim, cara Eu não sei se é para todos vocês também Bota aí nos comentários se vocês também tem problema com um jogo que tem que andar na setinha Ai, eu desci burro, cara Eu tive que deixar o meu teclado literalmente na posição vertical aqui Para eu poder jogar da forma que me doa menos possível Aí, aí, aí Ai, caramba Como é difícil este jogo, brincadeira, é fácil. Esse jogo é deveras fácil, esse jogo é incrivelmente fácil. Eu nunca vi um jogo tão fácil quanto esse daqui. Tem alguns lugares que a gente pega os macetes de como subir, aí fica mais fácil. Mas tem outros que nem com muita reza braba a gente consegue decorar um jeito de subir. Como é que eu subi? Cara, eu não sei. Eu não sei como é que eu fiz pra subir aquilo ali no último vídeo. Eu só podia estar com Jesus intercedendo por mim na hora, não é possível. Vocês perceberam que o nível desse vídeo aqui levantou muito no momento em que eu parei de falar com a Lavrões. A ponto de eu inclusive citar Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um canal para toda a família. Nunca deixou de ser. Cara, eu não sei. Eu preciso perguntar pro Renan do passado como é que ele fez, cara. Eu preciso perguntar pra ele urgente, porque não é possível. Como é que eu passei isso aqui? Aí, calma, calma. Olha, velha. Olha, olha. Engraçado, cara. Engraçado que eu sou idiota, né, cara? Engraçado isso. E agora o que eu faço que eu não lembro? Beleza. É incrível. É incrível como a paciência leva o ser humano. Lugares tão verdadeiramente inóspitos. Agora, tudo que nós precisamos é pensar com calma. 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 Solucions. Calma. Pelo amor de Deus, por favor. Eu nunca me pedi algo tão sério quanto eu tô me pedindo calma agora. Calma. Falem mal ou falem bem, mas falem de mim, falem mal ou... Ah, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Eu sinto como se eu estivesse conversando comigo mesmo usando o meme do Adriano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, estamos de volta mais uma vez. Não vai embora tão cedo. Será que se eu for pra cá, ó... Ah, eu pensei que dava pra dar um bounce ali, mas não dá pra dar um bounce. Calma, beleza. Amém, mano. Já progredi muito. Yes. Batei o meu próprio recorde agora. Bora bater de novo aí. Que bom. Uhul, gente. Yes, bro. Ai, meu Deus do céu. Eu vou fazer pelo menos um pouquinho de avanço aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa água aqui tem alguma coisa... Não tem? Tá bom, beleza. Perigo entrar numa água dessa aí, ó. Pegar lesfistorpiró... Les... Lesfistor... Lesfistorpiró... Doença de rato. Ok, graças a Deus. Graças a Deus. Tá, eu imagino que se eu for ali naquele negócio, Eu vou escorregar. Então, não vá naquele negócio. Ih, rapaz. Aqui vai ser um pouquinho difícil. Aqui vai ser um pouquinho muito difícil. Beleza. Beleza. Eu acho que aqui vai ter que ser um pulo carregado. Não tem como, não. Oh, não! Eu não estou falando nada Percebam que eu não estou falando nada Percebam que eu não estou falando nada Pelo simples motivo que não há nada para se falar, não é verdade? Portanto, quando não há nada para se falar, a gente não fala nada É, gente Eu estou Eu estou sem saber o que dizer Eu estou sem saber o que fazer Eu não sei o que fazer com a minha vida Eu não sei o que fazer com a minha vida, minha gente Eu não sei, eu não faço a verdade ideia Eu não sei porque eu estou ainda fazendo isso aqui Eu não sei, eu estou tentando me enganar Eu estou no loop infinito para tentar me enganar a mim mesmo E eu tenho alguma chance Este jogo Este jogo não é de Deus Este jogo, meus queridos Não é de Deus Nós que somos católicos Nós que somos divinos Seres feitos à imagem e semelhança De nosso Deus Não merecemos uma obra satânica Cadê essa cacilda? Ah Será que não tem um método de ir por aqui? Espera aí Se eu ficar uma pontinha Não, não dá Realmente não Nossa Por que? Ah Voltamos Ei, bro Não foi nem um pouco trabalhoso Não Não foi, gente Foi tudo tranquilo Ok Voltamos para o lugar onde nós queríamos estar O Dreno Colossal Aê Aê Bacana Ai, cara Se eu errar qualquer coisinha Ok, ok Calma Está suave Meu Deus Calma, beleza Beleza Tá Se eu der um pulão para a esquerda agora Provavelmente eu vou bater ali Então eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que dar um pulo para a direita Para eu dar um rebounce Ali, né Ok, ó Pá Eu quase estive certo Eu tenho que ser um pouco mais fraco Vamos tentar de novo Ai, deu certo Meu Deus do céu Graças a Deus Quando algo dá certo nesse jogo Com relação a pular Eu fico tão feliz, mano Ai, quando dá errado Eu fico tão triste Por favor Por favor Por favor Dá certo Fa Chove Eu não aguento mais Eu não aguento mais A minha sanidade Já era A minha sanidade Já foi esgotada Não existe sanidade Neste corpo Com o que o vos fala É oficial Quem fez esse jogo É um lunático Percebam que eu ainda não estou falando palavrão Eu estou fiel Na minha missão De não falar palavrão Mas quem fez esse jogo É um lunático É um sádico É um vendedor de avô Esse cara Não manja Não Esse cara Não sei, cara Não consigo xingar ele De forma family friendly Desculpa Eu sou corrompido Pelos males do palavrão Mas já estou trabalhando nisso A igreja está agindo sobre mim Então É, só que ela não está funcionando muito Ok, calma Calma Você já fez isso milhões de vezes Calma Você já fez isso Algumas vezes Não milhões de vezes Calma Ai, eu estou nervoso Eu estou nervoso Eu estou Nervoso Eu tenho que parar de ficar nervoso De novo A estaca zero E agora a gente vai dar um bula E graças a Deus Filho da mananjón Eu estou rindo de louco Eu estou realmente rindo de louco Sabe quando o personagem dos animes Fica tão louco Mas tão louco Que começa a rir É eu agora Risada de abólica Na sua forma mais pura Por que vocês pediram para eu jogar isso, cara? O que eu fiz para vocês? Fiz um monte de clickbait? Fiz Mas vocês mereceram Quer dizer Você só clica nos vídeos Quando tem clickbait? Ué, não tenho culpa não A culpa é de vocês Quem tem que jogar jampiquinho é vocês Ai, caramba Ok, por favor, acerta essa porqueria Do seu culo Obrigado Obrigado Nossa Deus é pai Deus é pai God is father God is father Espera aí que eu lembrei que agora tem um monte de par de vacilo aqui Calma aí Deus Seja pai mais um pouquinho, por favor Por favor Aí Amém, senhor Amém 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 Aí Cara, foi aqui que eu perdi antes, né? Tá Eu tenho que ir mais para a pontinha Tenho que ir mais para a pontinha Aqui Aqui está perfeito Eu acho Não tenho certeza Vamos embora Agora eu confesso que eu fiz um pouco de cocô Agora vai Nice, beleza Pera aí, deixa eu dar uma pulada aqui para ver o que tem para cá Tá bom Melhor a gente fazer Isso aí, ó Ó, ó Ó, ó Viu? Ó, viu como estamos suave? Viu como estamos suave? Nunca estivemos tão suave Que isso aqui, mano? Que aquele negócio ali? Que isso? Que isso? Tá, se eu for pro Eu lembro que se eu for Indo devagarinho Para a direita Aqui Eu vou acabar Indo me escorregando ali Porque eu já tomei Esfacilo várias vezes Então eu vou ter que ir por cima Daquelas jaulas Aquilo ali é água Caindo, por acaso? Acho que é água Meu Deus, meu Deus Meu pâncreas Calma Calma, neném Calma Tem um corvo ali Corvinho Vem cá Aí, coisa linda Beleza, beleza, beleza Me diz que se eu pular Tudo para a esquerda Agora vai dar bom Deu bom Deu bom E eu cheguei em umas velas Vamos, velas Eu adoro Velas Eu não sei o que eu estou falando Estou só falando Yeah, bro Veio velas Ok, calma Calma Calma, neném Calma, calma Souzões 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 Isso Eu Eu Ela Não Eu sou Eu pensei que você estava morto Estou sentindo o toque dela O que aconteceu? Tio, você também tentou procurar a princesinha que todo mundo está falando aí? Eu estou indo atrás dela agora Já me arrependi muito Recomendo que você fique morto aí de boas E não vá atrás dela Porque pelo amor de Jesus Esse jogo me tilta Querem uma continuação? Faremos a continuação Mas precisa de muito like Muita visualização Clique aqui, por favor Nessas playlists De gameplay da zoeira De negócio De você maratonar Maratona Eu não consigo Eu perdi a capacidade de fala Eu perdi a capacidade de fala Eu não consigo mais falar direito O que será que vai acontecer no próximo vídeo? Nem eu sei Porque eu não consigo falar